A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o Instituto Butantan a iniciar os testes complementares do soro contra a covid em humanos. Cerca de 600 pacientes vão participar do estudo. O soro fabricado pela instituição auxilia no tratamento de pessoas já infectadas pela doença. Os exames vão acontecer na capital paulista, no Hospital do Rim e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os voluntários participantes são adultos com mais de 30 anos e com o diagnóstico de infecção por covid confirmado por exame PCR, no máximo nos cinco dias anteriores. A medicação é intravenosa, ou seja, deve ser inserida na veia em uma única aplicação. O paciente fica no hospital por um dia para receber o soro. Os ensaios vão ser feitos em duas fases. Na fase 1, o estudo vai envolver 30 pessoas transplantadas de rim, pacientes do Hospital do Rim, e 30 pacientes oncológicos do Hospital das Clínicas. Na fase 2, vão participar 558 pessoas, entre transplantados de órgãos sólidos e pacientes oncológicos, todos fazendo terapia imunossupressora. Segundo o Butantan, o foco do soro anti-covid é o numeroso público de imunossuprimidos, que têm dificuldades na sua imunização e, em muitos casos, não podem tomar vacina. Além disso, são pessoas bastante afetadas pela covid-19, com uma taxa de mortalidade que pode ser superior a 65%.